Bom, turma, voltamos aqui com a segunda parte da aula. Na letra B, temos aí a tirinha e analisando as imagens, né, temos muitas onomatopeias, em português vocês sabem, né, são aqueles barulhos, né, que a gente tem na forma escrita. Então, chop-chop é barulho de cortar legumes, scrap-scrap, é barulho da faca, né, passando na tábua e colocando esses legumes aí na panela. A panela se chama slow cooker, então seria uma panela de cozimento lento, tá, cooker é a panela que cozinha, tá. E aí ela fica lá, tipo, esperando, né, o cozimento e aí a onomatopeia sniff, né, sniff, né, tipo, tá cheirando, né, que tá pronto. Daí ela olha e nada, né. E no último ela fala, hurry up, tipo, anda logo, né, se apresse. Mas ela é uma panela de cozimento lento, né, então é uma ironia. E ele pede que sejam escritas frases no Present Perfect Continues. Então, she has been cooking, ela vem cozinhando, começou a cozinhar ali no primeiro quadrinho, podemos dizer, né, que ela já começou a fazer a comida e no último quadrinho ainda está, a ação ainda está acontecendo, né. E she has been waiting for the cooker. Ela vem esperando pela panela, né, pela panela de cozimento. Na dois, assinale a alternativa que completa corretamente as orações. Então, a gente sabe que é Present Perfect Continues, né, então, has she, aí você tem que ver o que a gente vai completar aqui, né, been abroad, he hasn't taken a shower, blá, 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 has he, blá, blá, finished his report? Então, que melhor se adequa, has he ever, porque ever a gente fala de experiências, ele já esteve fora do país, has he ever been abroad? Ele ainda não tomou banho, o yet, porque o yet aqui, porque o yet a gente usa no final das frases. E nas negativas, a gente usa o yet, tá, além de usar na interrogativa, a gente usa na negativa no final da frase, tá. E a terceira, has he already, porque o already é o já. Has he already finished his report? Poderia usar yet também? Poderia. Has he finished his report yet? Mas o yet seria a lacuna no final da pergunta. O already, ele vem no início, tá, então, a alternativa melhor seria a D. Na página 159, escolha a alternativa correta para as seguintes frases, né, Joe has been studying. O Joe vem estudando chinês há três anos, mas ele não consegue falar ainda, tá, ou ele ainda não consegue falar. E o she, o dois, she has been doing the laundry. Ela vem lavando a roupa desde oito da manhã, são duas da tarde agora. Então, resposta correta é, na quatro, vamos a esse texto aqui, meninas versus meninos, de Victoria Stern. Eu vou ler aqui em português, tá. Um novo estudo da Associação Americana de Psicologia avaliou como 211 meninas e 192 meninos comunicam-se, comunicaram-se, né, via texto, e eles notaram uma notável diferença de gênero no comportamento geral e no uso compulsivo. Então, alguns tópicos sobre a pesquisa. Meninas e adolescentes usam mensagens de texto para a conexão social, enquanto os meninos basicamente usam para adquirir informação. Meninos e meninas mandam o mesmo número de mensagens de texto todo dia, mas as meninas são mais propensas a se tornar escritoras, né, de mensagens de texto compulsivas. Ou seja, mandar muita mensagem de texto, mandar mensagem de texto compulsivamente. As meninas e adolescentes que compulsivamente mandam mensagem de texto, veem um declínio muito rápido nas suas notas, que os seus colegas, né, que também têm um comportamento compulsivo, mas que são meninos. As pesquisas sugerem que o conteúdo social das mensagens das meninas, eles são mais propensos a distraí-las das suas tarefas acadêmicas. E o envio de mensagem de texto compulsiva também parece afetar a saúde mental das meninas mais do que os meninos. Talvez porque as meninas são mais propensas a testar, a testar, né, ou mandar mensagem de texto sobre sentimentos negativos e ficar remoendo esses sentimentos, tá? Agora, de acordo com o texto, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Deixa eu ver aqui. De acordo com o texto, vocês vão responder o que vocês acham que é, tá? De acordo com o texto, aí há um, o gênero, ele cumpre um papel nos comportamentos das mensagens de texto dos adolescentes. Dois, os meninos tendem a se tornar tão compulsivos quanto as meninas no envio de mensagens de texto? Três, as meninas parecem compartilhar mais sentimentos pessoais do que os meninos? Quatro, mensagens de texto afetam academicamente o sucesso tanto de meninos quanto de meninas? Três e cinco, as meninas mandam mais mensagens de texto que os seus colegas do sexo masculino? E aí vocês vão ter que marcar entre A e D quais as alternativas corretas, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem e depois libero a resposta. Bom, então, alternativa correta, um, três e quatro, ok? Um, três e quatro. São as alternativas corretas, ok? Bom, agora aqui na página 60 temos o Mais Enem, né? Temos uma tirinha, três quadrinhos. Primeiro, lembra da minha antiga namorada, a Jodel? Aí ele fala, sabe? A psicopata, né? Aí ele fala, ou a maluca, né? Aí o Garfield pensa, né? Você terá que ser mais específico. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre o John e o Garfield acontece por quê? Aí vocês vão marcar aqui, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? E aqui no Sintetizando a Unidade, vocês vão fazer frases com o Present Perfect Continuous, usando esses elementos aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, vou pausar aqui e depois vou retornar com as respostas. Bom, galera, então, na tirinha a letra D é a resposta. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. E nas frases do Present Perfect Continuous, eu fiz aqui alguns modelinhos. Eu fiz alguns modelinhos, mas vocês podem ter usado pronomes diferentes e a parte final também, né? Então, botei, ó. I've been watching television since 8 o'clock. Eu venho assistindo televisão desde as 8. We've been playing video games for 3 hours. Nós estamos jogando videogame há 3 horas. They've been cleaning the house since early this morning. Eles vêm ou elas vêm limpando a casa desde essa manhã cedo. The baby has been sleeping since yesterday night. O bebê vem dormindo desde ontem à noite, tá? Então, com isso, a gente encerra o nosso livro 2, tá? Com o assunto Present Perfect Continuous. Tenham um bom recesso. E nos encontraremos no início de agosto, turma. Beijo grande. Continue se cuidando. Bye, bye. Kisses.